Este programa é uma produção independente, todo conteúdo veiculado de inteira responsabilidade de seus produtores e idealizadores. Legenda Adriana Zanotto 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 Vamos a nossa notícia do dia, são 16 horas, não, não tem notícia do dia, vamos cortar a notícia do dia porque tem muito assunto aqui hoje. Dezesseis horas e doze minutos. A gente faz a primeira e a segunda também com uma terceira que vai cair logo em breve, pela quarta teoria, até chegar à quinta. A quarta e a quarta, a quarta tá aí também. Até a ciência admite isso. Avalia-se o comportamento dos indivíduos socialmente. Aí entra o ensino de sociólogos, os psicólogos, os antropólogos e os psiquiatras. É uma leitura mais transcultural. E aí na parte clínica entra a medicina, que ainda precisa caminhar muito nisso. Hoje sabe-se que a respiração, a ioga, a PNL, reprogramação mental, biofeedback, hipnose, treinamento à paciência, educação emocional e outras técnicas, são amplamente aplicadas e com bons resultados em uma série de tratamentos para patologias crônicas ou agudas do coração, depressão, programas de controle da dor e também diversos núcleos de pesquisa sobre a saúde. Será que histórias contadas podem estimular nossa imaginação? Elayne Gomes Comece com a sua primeira história, depois eu te apresento. Era uma vez um sábio chamado Nasco-Din. Nasco-Din corria mundo e sempre quando um vilarejo, um povoado, alguém por ali ficava sabendo que Nasco-Din iria passar, pronto. Todo mundo ficava imporporosa. Ah, todo mundo queria muito ouvir as histórias de Nasco-Din. Certa vez aconteceu dessa maneira. Ficaram sabendo que Nasco-Din estava passando perto de um vilarejo. Foram lá falar com ele. Nasco-Din, por favor, já que está por aqui, fale um pouco para o nosso povo, conte um pouco de suas histórias. Ah, por favor. Ele olhou, olhou e disse. Bom, sendo assim, diga ao seu povo que amanhã, às oito horas da noite, em ponto, eu estarei lá. Ah, o povo, gente, ficou todo imporporosa. Colocou a melhor roupa, se prepararam, todos lá tostos para estudar Nasco-Din. E ele chegou pontualmente, às oito horas da noite. Colocou sua mala sobre a mesa e disse. Boa noite. Já que vocês me chamaram até aqui, vocês já sabem do que eu vou falar? O povo inteiro respondeu. Não, não sabemos. Ora, gente, se ninguém sabe do que eu vou falar, então eu vou embora. Foi embora. Ah, não é possível. Nasco-Din, o sábio esteve aqui, não nos contou nada. Mas nesses grupos, sempre tem alguém que tem uma grande ideia, não é? E uma pessoa disse. Olha, vamos tentar mais uma vez chamar Nasco-Din até aqui. Só que quando ele perguntar, todo mundo diz. Se, sabemos, aí não vai ter jeito, combinado? Combinado. Fora até lá. Falaram com ele. E mais uma vez, ele chegou, às oito horas da noite, em pouco. Colocou sua mala sobre a mesa e disse. Boa noite. Já que vocês me chamaram mais uma vez até aqui, vocês já sabem do que eu vou falar? O povo inteiro respondeu. Sim, sabemos. Ora, se todo mundo já sabe do que eu vou falar, então vai embora. Mas, vai embora. Não é possível. O sábio esteve aqui mais uma vez, não nos contou nada. Mas nesses grupos, sempre tem uma grande ideia, não é? E uma pessoa disse. Vamos tentar mais uma vez. Só que quando ele perguntar, todo mundo diz assim. Olha, essa parte daqui para lá, diz. Sim, sabemos. E essa parte daqui para lá, diz. Não, não sabemos. Combinado? Combinado. E assim foi. Falaram com ele. E ele disse. E no dia seguinte, azul e glória da noite, em pouco, ele estaria lá. E assim foi. Chegou. Colocou sua mala sobre a mesa e disse. Boa noite. Já que vocês me chamaram mais uma vez até aqui. Vocês já sabem do que eu vou falar? Sim. Não. Ora, gente. Sendo assim, a parte que sabe, conta para a parte que não sabe. E eu, eu vou embora. Agora, a pergunta que não quer calar. Eu vou perguntar também aqui para o João. O que a parte de dentro de cada um de vocês, que sabe, pode aprender de repente com a parte que não sabe? Ou até o contrário. A parte que não sabe, aprende com a parte que não sabe. E sabe, e até o final do programa, você não me diz. Excelente pergunta. Excelente pergunta. E eu vou ter uma proposta de resposta que eu não sei se está correto ou não. Muito bem. Muito boa tarde a todos. Nós temos o prazer de receber a Eliane Gomes, que é graduada em Artes Visuais pela FAAP. Tem créditos do mestrado na ECA, na Escola de Comunicação e Artes da USP, em Comunicação e Interatividade. É radialista pelo SENAC, em São Paulo. Está pós-graduando em Gestão Jornalística e é escritora, docente em Artes Visuais, Cultura e Comunicação e narradora de histórias. Aliás, ela é uma colega nossa que apresenta o programa Que História é Essa? todos os sábados das 11h às 13h aqui pela Altifl. Eliane, seja muito bem-vinda. É um prazer recebê-la aqui, Eliane. Nossa, eu estou muito feliz de estar aqui. Tenho certeza. Já há algum tempo estava buscando. Senta aqui um pouquinho. É, então. Ó, já tenho aqui no chat, gente, assim, já falou algumas coisas aqui. O Carnavarro da Itália entrou agora. O Ralf Teves, que disse que nunca fez acupuntura, essas agulhas doem. A grande maioria não dói não, viu, Ralf? O Paulistano falou que já saiu sangue. Não sei quando é bom sair sangue. O Paulistano porque tira as impermanências, tira a obstrução normalmente. Tomar injeção dá menos, não tem nada a ver com injeção. O Ralf falou o seguinte, ele faz pedagogia e na faculdade tem um projeto chamado Proleta, em que se formam contadores de histórias. E no início do mês teve um projeto para se ler para pessoas com deficiência. Muito boa tarde. Boa tarde. Adorei a sua história, Liane. E hoje é um dia especial. Eu queria que você contasse um pouco, Darda. Como é que você virou uma contadora de histórias? Olha, que coisa. Então, hoje é muito especial porque é a aniversidade da minha avó. Ela foi ano retrasada, embora, mas ela viveu aqui até 95 anos. E eu aprendi, assim, né, na convivência com ela. Com ela. Tinha o sítio, né, tinha o meu tio avô também, que morreu aos 80, e os dois contavam histórias. Como diz o Tom Zé, né, quando chegou a luz elétrica, acabou a reunião. Mas até então, acabava a luz lá no sítio e a gente tinha o fogão a lenha, a luzinha a vela, não é? E tinha história. E aí meu tio contava histórias, né, que eram do folclore, claro, né, muda sem cabeça, curupilha, assim. E a minha avó cuidava também ali do bolinho de chuva, da polenta, não é? E aí, nesse universo, eu e meus primos, a gente teve essa felicidade, né, de ter esse convívio. Então, acho que não tem muito essa coisa do virado, né? A gente estava conversando antes, tem essa coisa da raiz mesmo, né, do contador tradicional mesmo. Eram os grandes conselheiros, né, que a gente tinha até então. Helena, esse mundo existe ainda hoje? Ah, ainda existe, vem do sítio hoje. E tem tudo isso? Fogão a lenha? Tem fogão a lenha, tem polenta, tem história. Tem história e tudo. Tem os filhos dos filhos. Eu vou querer o endereço do sítio depois. Opa, convidado já. Porque acontece também, né, Helena, que a gente sabe que você falou da luz elétrica, mas junto com ela veio toda uma comunidade, não só da luz, que isso atrapalhou a saúde, porque quando escurece, nosso cérebro relivera dopamina, que é uma substância que induz ao sono. E quando a gente coloca essas luzes, a dopamina vai embora e a gente fica sem sono, invade a madrugada, dorme durante o dia, não tem dopamina e isso afeta a saúde. Mas não foi só isso, não. Junto com a energia elétrica na televisão, rádio, computador e por aí vai. E a falta de contato físico, o mundo virtual, as pessoas deixam de contar histórias pessoais para imaginar muitas histórias virtuais. É verdade, hein? Ficou bom. Ficou bom, né? A gente está aprendendo. Mas não chega a ser uma história. É verdade. Mas me conte então, como é que esse mundo todo resiste diante de, não só da luz, mas do computador, da televisão, do rádio, do cinema? Na década de 80 para cá, começou um movimento, não só no Brasil, mas também na Europa, que foi esse resgate, talvez, a gente pode chamar assim, mas essa necessidade, você falou do olho no olho, da imaginação, de criação, eu acho que de ultrapassar esses limites que ficaram restritos somente a um e-mail, restritos a um enter, a um enviar, assim, você realmente conhecer, né, o que está acontecendo, qual é a emoção daquilo, né? E eu acho que também o mais legal é que a história, ela sugere, ela não impõe nada, né? Então eu não tenho nada imposto, você tem que ser assim, tem que ser daquela maneira. Ela apenas sugere, você que vai lá e pega. O Salutes foi criado, foi conseguido aqui na Altivir, com a expectativa, como eu disse no início do programa, para a gente resgatar as medicinas tradicionais, a cultura, a irvédica e a tibetana, no sentido de, assim, ah, isso é passado, sim, existe há 5 mil anos, sim, precisa agregar novas tecnologias, sim, mas isso pode e deve ser utilizado daqui para frente, como uma medicina no futuro, inclusive, coisa que o Amit Goswami falou até em relação à saúde quântica e à importância da acupuntura no futuro. De uma certa maneira, é um resgate de algo do passado que até então ficou um pouco esquecido. Estamos na mesma estrada? É, então, eu vejo, acho que é essa falta mesmo, talvez um hiato, uma lacuna que a gente vai buscar lá nessa origem. Eu vejo muito na questão da natureza mesmo, de todos os meus trabalhos e a arte, ela foi chegando para esse caminho da natureza, da raiz, né, dos elementos, a força da água, do ar, né, dos cheiros, né, eu acho que esse grande retorno. E a história, ela possibilita justamente isso, que é você ter essas linguagens todas, pela arte, pela natureza, em uma única história, né, por exemplo, neste momento. Por isso que trabalhamos com saúde, porque a medicina chinesa, a acupuntura em si, na verdade, é harmonizar o homem com a natureza, com a terra e com o céu. Com os elementos, madeira, fogo, terra, água e metal dentro de si mesmo, para ele saber quem ele é, quais são suas potencialidades para estimulá-las e quais são seus defeitos para controlá-los e evoluir. Eu quero dar minha boa tarde ao Ralf, Tevez, ao Luca Bonfá, ao Paulistano, ao Carnaval que está na Itália, ao Beijo na Flor e à Paula Trás. O Ralf, a Fic, né, ele fala o seguinte, contar histórias agrada a qualquer pessoa. O Ralf, a Fic, né, ele fala o seguinte, contar histórias agrada a qualquer pessoa. O Ralf, a Fic, né, ele fala o seguinte, contar histórias agrada a qualquer pessoa. O Ralf, a Fic. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto